O Céu de Deus 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 Mas transformai-se O Céu de Deus 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 Este é o caminho O Céu de Deus 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 Céu de Deus O Céu de Deus Céu de Deus O 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 Céu de Deus É a cruz O Céu de Deus O Céu de Deus O Céu de Deus O Céu de Deus Céu de Deus O Céu de Deus O Céu de Deus O Céu de Deus O Céu de Deus Céu de Deus O 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 Céu de Deus